Bom dia pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina Vai ter um evento ali, gente, ali no centro de vento Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Hoje é um sábado, dia 1º de junho de 2024 Um dia nublado, super nublado E estamos aqui em Itajaí Aqui tem uma pracinha com área de lazer Tudo bonitinho, ali na frente tem uma marina Aqui é o centrão de Itajaí, olha Itajaí, Itajaí, Itajaí Cidade portuária O porto fica aqui atrás, gente, ali embaixo Aqui já vê os vingastas Vamos dar uma olhada aqui, então Tem a segurança 18 graus 18 graus agora, gente, 18 graus 18 graus Tem que revistar de novo, tem que revistar Valeu, querido Ah, deu certo lá, deu certo O pedaço lá deu certo Aqui, ó Vamos filmar o que tem aqui, olha aí, que legal Vamos ver, vamos ver o que tem aqui Coisa de japonês, japonês, gente Coisa de japonês Coisa de japonês Não dá de mostrar tudo aí, tá, Lino? Não dá Aqui, ó Vamos lá, ó Gente, eu estou até emocionado, não é mais Falando do nosso amém O primeiro das situações E assim viajava o nosso amém O primeiro das situações Xindô, não, tá, Xintô 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 E caminho dos deuses, olha que legal Ih, tem muita informação aí, pessoal Tem muita informação aí É só tocar na tela A gente tem que abrir a tela Que ela aparece, tá É Que eu sou, que eu sou, que eu sou vocês Não é? Eu sou um pedido, né? Todo mundo que conhece, sabe que eu sou assim Então, assim, as palavras do que eu tenho aqui De uma média, assim, tem uma coisa nossa, assim Que, uma coisa que a gente dá, né? Que eu quero sempre Eu conto o que é que é que sempre está do meu lado, né? Então, assim, assim, assim É esse tipo de grande São parado E a marquina também Um dos dois carros que eu tenho aqui no céu Sem desocupro Mas, assim, realizado Dois dias aqui A propriedade de hoje vocês Que é de longe Maricá E tipo Todos aqui, presentes Sem que vocês não estão sendo realizados Mais um festival E, já falei com muitos estudantes aqui Agradecimentos Muitos amigos de vocês Já foram falados Não tive que falar Mas, assim, O sonho nosso É realizado E chegamos o nosso sonho hoje Mais um valor Realizado Que venham outras Mas, tem que ser uma polêmica Mas, eu não acredito É isso aí Muito obrigado A todos vocês A gente está aqui E, tá? E conversamos mesmo, né? Conversamos Aonde que o que vai O corpo se imunir Ele vai Ele vai Vai com o apoio nosso Vai com o apoio da fundação Vai com o apoio da ABD E o esforço que nós fizemos Para conseguir mais outras coisas Então Claro, é importante Que o nosso grupo aqui Que está aqui hoje É É para eles Porque essa peça foi feita Para vocês Então, vocês se indivícam Tome para todos vocês aqui Dão o máximo De vocês E o pessoal E da gente que estão presentes também Eu já vi várias aplicações de vocês Excelente Mas que continue Nessa evolução Então, gente Muito obrigado Está melhor É o nosso teste Está igual uma trilha O encerramento do 17º Festival de Sul Deve Vai com E que o próximo Não sei aonde Vai ser Mas a gente vai Colar para o melhor Depois, né? É isso aí Gente, muito obrigado Obrigado a todos Mais tarde Então, eu gostaria de pedir Para vocês juntos Por favor Saibam por este meu lado Ativo em 15º De mentira E enquanto eles vão sair Me preparando Já que nós vamos começar Com uma apresentação De Taipô Uma curiosidade Antigamente Foi estudar Não era festival Sul de Taipô Era festival Paranaense De Taipô Então A gente ia Como convidado Era festival Paranaense E convidado Santa Catarina Ia com um monte de Vida No festival Só que daí Ano passado Em Abril Foi em Maringá O Acabar Que sucediou E aí Falaram Como se você não vai Para Itajaí A gente queria ir A praia Não sei o que Então eu falei Ah, mas se a gente Trazer para Itajaí Eu vou mudar o nome Não pode acontecer Festival Paranaense Vai ser em Santa Catarina Foi aí que veio O festival Sul de Taipô Enquanto eles estão Rontando aqui Para a música A música que vai ser Tocada vai ser Irodori Que são a explosão De cores E vai ser tocada Pelo nosso grupo De pequenos Então Para mostrar para vocês A interação Que o festival tem Com grupos De todas as cidades Nesse festival A gente tem Com dez grupos Com duas vezes Os pequeninos Que vocês já poderiam Estranho Quando vocês estiverem E quem chegar É o primeiro Para mostrar Felicidades E as crianças Logo a mais Também queremos Outra apresentação Para a gente E a tarde Teremos as apresentações Individuais Do grupo E dar apresentações Com o grupo E também Que vocês tiverem Então Enquanto eles Estavam aqui De momentos pequenos Esses instrumentos São meio pesados Carregados A gente treinou Esses últimos dois dias Aqui com os cinco eventos Com a acção E grava a apresentação E a gente conseguiu Esse lugar Para ter nada E foram três Passativos Eu tenho Foram bons Para desenvolvimentos De técnica Mas O Taicô Se vocês perceberem Eles vão Parecer que é fácil Mas na verdade Que não é tão fácil Não A gente vai ter Desse guia A técnica A perseverança Um pouco de Com a acção A gente não usa Tanto bravo E eu vou pedir Também a paciência De vocês Porque a gente Está em casa Então A gente não Não faz A gente não Não faz A gente não A gente não Não faz A gente não 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 Ela descosturou inteira E está fazendo Mecha por mecha Para ficar bem Definitiva Mas se Deus quiser Vai ser a boca Mais fina Exatamente Não E quando Estou usando Vai valer a pena Mas assim Baixa aquele desespero Eu juro que Deus Eu comecei em dezembro Pensando Deve também Então não Vou virar madrugada Eu deixo em ver Eu quero apresentar Uma história Para você Tudo bem A gente não Música 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 Beleza então Valeu? Valeu, valeu, valeu Música Um abraço, obrigado 견ferência Música Esse evento vai hoje Das dez às 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 No dia 1º de junho Música Valeu então Abraço Obrigado Fui, fui, fui Obrigado Não esqueça do likezinho Aí no canal Música